E hoje é o dia da mega reinauguração EletroSom. Olha só a quantidade de pessoas que estão economizando. Olha só, o Flávio, gerente regional, vai dizer pra gente por que tanta gente dentro dessa loja. É por causa da credibilidade que a EletroSom tem. A EletroSom quando faz promoção, o povo acredita. Porque além disso, nós temos mercadoria. A concorrência anuncia e não tem produto pra entregar. Nós temos, pode observar, tanta mercadoria que nós temos pra entregar. E ainda vai chegar uma carreta, um bitrem daqui a pouquinho, com muita mercadoria também. Pra economizar de verdade, né? EletroSom, preço é o mínimo que nós fazemos. Trouxemos uma equipa da suporte pra dar o melhor atendimento aqui em Barra do Gás. Muita gente aqui dentro da loja, mas lá fora tem uma quantidade também esperando a hora de chegar e economizar. Isso mesmo, é porque não dá tempo de caber todo mundo, é muita gente, né? Mas vamos abrindo aos pouquinhos, vai entrando em 20, 30, 40, vai entrando, vai saindo, vai comprando e vai levando. E vai economizando, que é o mais importante, né? Hoje nós vamos ter aqui, ó, TV de LCD, 32 polegadas, sempre Toshiba, por apenas 849. Fora dessa campanha, ela custa 1.299, mas hoje, exclusivamente nesta festa de inauguração, você que tá nos ouvindo aí da sua casa, TV LCD, sempre Toshiba, 849. E tem toda a linha de móveis e celulares em 10 vezes sem juros e no carnezinho, tá? Se tiver cartão, compra também, se tiver cheque, compra também, porque na EletroSom o cliente é que manda aqui, viu? Hoje é o dia inteiro. Hoje é o dia todo, vai até as 20 horas, sem parar, porque pelo jeito que eu tô vendo aqui, nós vamos trabalhar muito hoje, com muito prazer. Nós temos aqui três gerentes, nós trouxemos de outras lojas pra dar suporte aqui, com autonomia total, pra fazer qualquer negócio. Hoje não vamos perder negócio de jeito nenhum. Você que tá nos vendo aí, se for na concorrência, vai pagar mais caro, porque hoje o varejo de Barra do Gaça em região é da EletroSom. Ninguém vai fazer mais barato. Se você for em outro lugar, vai comprar mais caro, porque hoje tá autorizado. Estou autorizando agora em rede nacional. Qualquer oferta é pra ser coberta aqui hoje. Qualquer negócio é pra ser feito aqui hoje. Porque preço é o mínimo que a EletroSom faz. Centrão de Barra do Gaça. Centrão de Barra do Gaça, aqui na rua Mato Grosso, número 755, no coração de Barra do Gaça.